Querida! Hoje é o dia da festa na cozinha! Olha só! Bebe Rock, qual que vai ser o prato principal que a gente vai fazer? Hum! 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 Do morro! É? Você entendeu o que ele falou, Bebe Sonic? Claro que hoje em dia ele falou que quer comer a mão negues com tomate! Hum! Eu acho que é um bom prato, mas eu estou confuso se eu não quero bater um miojão! O que você acha da gente fazer miojo, Bebe Gwen? Ai, eu gosto de cabinudos de camarão! Ah! Eu estou em dúvida! Olha, a gente tem que fazer pouco barulho! Porque se meu papai e a mãe-aranha aparecer aqui, a gente não pode deixar ele descobrir que a gente vai cozinhar! E o nosso maço... Hã? Hã? Ele falou que seu pai tá ali fora mexendo na planta! Deixa eu ver! Olha só, Bebe Rock, deixa eu dar uma olhada! Ai, ai! Agora que eu mexi nessa planta, eu vou entrar para ver o que as crianças estão fazendo! Hã? Rapaz! Hum! Hum! Ele não me viu! Ele não me viu! Hum! Você viu o bebê Almeida, hein, Gwen? Hum! Hum! Não, eu não vi! Hã? O que vocês estão fazendo nesse fogão? Hã? Hã? Eu te encontrei, garoto! Volta aqui! Volta aqui! Calma, calma! Ah, papai, calma, calma! Não me faça isso na frente dos meus amigos! Calma, filho! O papai tem que te explicar porque você não pode fazer qualquer tipo de coisa na nossa cozinha, tá me entendendo? Você tem que tomar cuidado porque tem vários ingredientes que fazem muito mal e que podem te dar diária, sei lá! Enfim, esses temperos aqui só sua mãe sabe usar! Esse suco verde aqui também! E essa panela aqui, ela é de ácido isoflurônico! Ácido isoflurônico é muito perigoso para a saúde de bebês! Tá bom, papai! Pode cuidar que eu não vou fazer bagunça! Aliás, o Bebe Rock não tá aqui para bagunçar tudo! Ah, graças a Deus! Aquele moleque é uma praga! Eu já falei para a mulher Rock parar de trazer ele para cá para casa! Mas olha só! Hoje o papai... Hoje a mamãe saiu com o professor de tênis e ela tá fazendo personal trainer com ele! Tá? Enquanto isso, o papai vai trabalhar para sustentar a casa! Tá bom, papai! Galera, olha só o que esses bebês estão fazendo! Mano, eles vão fazer uma receita! Eu acho que o Bebe Rock vai aparecer e vai bagunçar tudo! E ó, comenta aí embaixo qual que é o seu prato favorito! O que você mais gosta de comer no almoço, na janta? Ou o seu prato favorito, beleza? E deixa o like para o povo entender que você gosta desses vídeos e ele possa mandar mais para você! Agora, vamos ver o que vai acontecer nesses bebês! Será que o Bebe Rock vai falar para o Bebe Aranha pegar cebolinha na grama de casa para eles fazerem uma receita secreta? Vamos ver se ele vai deixar essa história mais dinâmica! Ai, graças a Deus, galera! É só a gente não mexer nesses temperos e nem mexer na panela de as... O que é que eu vi ali? Cara, nós vamos ter que fazer uma receitinha bem gostosa! Qual tipo de receita nós vamos fazer, Bebe Aranha? Vamos fazer receita de graçada! Meu Deus, Zezinha! Não, não acabe com os bebês porque eles não estão em frente, bom! Nós devemos fazer uma receita, mas meu pai falou que a gente não pode pegar esses temperos e nem mexer naquela panela, né, Bebe Rock? Deixa eu pegar esses temperos aqui, aqui, peguei! Agora, ok, vou botar aqui na panela! Não, 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 não! Abre o furo! O furo tem que estar a 300 graus! Isso! Agora a gente pode fritar aqui! Aqui é uma comida e melhor, tá pronto! Vamos pegar a tempera aqui fora e você arruma o Bebe Rock! Deixa eu pegar a tempera, cebolinha, arruma os bebês aí, cebolinha... Que barulho é esse? Acho que a panela de pressão tá fazendo tch-tch-tch-tch! Bebe Rock resolveu ir embora! Sabe, galera, o que eu odeio? Que não prestam atenção nas diretas que eu deixei! Agora eu vou pegar aqui... Oh, Bebe Aranha! Oi! Já peguei os temperos! Ah, que ótimo! O Bebe Rock resolveu passear! Soltou isso! Soltou os outros aqui agora! Meu Deus! A minha casa tá pegando! Você queimou o tapete da minha mãe, seu maluco! Esse tapete de vaca, não tem problema! É! O Bebe Rock não tá aqui, você tem certeza? Sim! Meu Deus! Ele fugiu! Tira isso daqui, tira isso daqui, porque senão vai dar... Ai, eles resolveram fugir! Ele fugiu junto com o Bebe Sonic, ficaram com medo da minha receita! Mas quem que é aquele ali? Será que ele vai sumir? Não, meu Deus do céu! Eu trouxe os temperos, mas eu vou colocar ali na panela, então! Mas meu papai falou pra eu não pegar cheio dessa panela! Ai, meu Deus! Eu não tô conseguindo subir! Ele tá doando! Ele tá doando! Deixa eu tentar! Acho que ele tá doando! Consegue sim, quer ver? Aí! Pronto! Pronto, pode ir? É o tempero! Pronto! Agora? Que isso? Parece que você fez xixi ali, rapaz! Não, é o tempero! Tá! Enquanto isso, não faz bagunça que eu vou lá no meu quarto esperar ficar pronto! Tá, deixa eu botar pressão na panela! Galera, é só eu que tô achando esse tempero e essas coisas que esse bebê Hulk tá fazendo malucas! Eu quero só ver o gosto que vai ficar isso! E se a mãe dele vai aparecer e o bebê aranha, eu acho que vai comer essa comida e vai ficar muito mal do estômago! O toque é logo estope! Prontinho! Eu saí do meu quarto, passou um monte de tempo, uma hora depois e agora eu vou poder... Ah! A Gwen deitou para dormir! Enquanto isso, eu fiz a sua sopa de ervilha! O que aconteceu com a bebê Gwen? Ela deitou porque ela cansou de tanto tempo que eu estava cozinhando a sopa pra você! Tá, fora, eu vou comer a sopa, tá? Come a sopa! É melhor que você gosta! Ai! Ai, que sopa gostosa! Eu tô me sentindo mal do estômago! Ai, pera, deixa eu botar aqui! Ai, meu Deus! Eca, que nojento! Você tá vomitando e peidando e cagando pela casa! Ai, que nojo! Olha a sua sopa de ervilha, seu maluco! Você viu como você fez ela? Ai, que droga! Mamãe! Ah, o que a sua mãe tá fazendo aqui? Ela tá dormindo! Sai de perto dela, senão ela vai acordar com esse fedor, cara! Ai, você perdeu em minha mãe! Eu não tô aguentando! Ah, droga, droga! Você perdeu em mim também! Não! Ai, eu perdei! Nem tem fumaça, peraí! Você perdeu em todos os bebês, seu maldito! Pronto! Pronto! Meu Deus do céu! O meu foi mais louco! Ai, bebê! Olha o que eu tenho que correr daqui! Socorro! Socorro, socorro, socorro! O que você fez com o meu estômago? Bem feito! Isso é pra você aprender a me deixar de ser otário! Toma! Ai, que nojo! Galera, isso não deu muito certo! E o bebê acabou sendo um peidorreiro em tudo! Eu espero que vocês tenham gostado! Essa história foi muito divertida! É pra trazer diversão pra vocês! Comam sempre coisas saudáveis e obedeçam aos seus pais! Um beijo pra vocês, até mais e tchau! Tchau!